Em final de 2009, início de 2010, comecei a fazer stand-up. Quando os caras do CQC... Tu era bonitinho pra caralho, cara. Muito obrigado, cara. Foi tu que postou uma foto de tu novinho? Foi, pra divulgar o especial lá do Rio. Meu Deus do céu, cara. Peraí, pô. Também não precisa. Esse meu Deus do céu é pior do que você, é horrível. Quando eu era meu Deus do céu, eu fui assistir o Oscar lá no Positivo. Nem fazia stand-up. O Danilo, vindo de Terninho, de uma gravação do CQC, indo pra lá. E o Rafinha. Mano, eu lembro de estar na plateia e assistir... E o Paulinho Michari eu assisti também. O bagulho era impressionante. Eu tava lá em cima, que era o ingresso mais barato, vendo aquele mar de gente. Falei, meu Deus, como que o maluco consegue fazer isso? Então dá pra tanta gente. Sabe o que eu fui assistir no Teatro Positivo, cara? O show do Authentic, do Minecraft. Caralho. Ficou a minha filha ver o show do Authentic. Você foi aqui lotado, lotado. Ingrasso caríssimo. Não, é que eu sou amigo do Authentic também. Você não sabe quanto que é o preço, mas lotado. É muito grande aquele teatro. A gente esquece da proporção dele, porque como a gente faz uma vez no ano, o Positivo lá... Ah, porra! Vai em Chiba? Que é a água gelada? Não, agora matou ele. Agora... Pera aí, agora... Olha lá, até falou. Até falou, eu tava falando nada. Pelo amor de Deus, tá doido. Obrigado. Não, mas eu tava falando do Positivo é maneiro, mas BH é melhor. BH é melhor. Aqui a gente atende os vícios dos nossos convidados, cara. Muito obrigado, cara. Que maneiro. Bem da hora você tá falando comigo, os caras falando eu assim, não, não, peraí, vizinho. Não, eu tô só falando... Atende, atende. Não, tá muito tranquilo. O Márcio fica muito feliz com isso aqui. É? É, ele chama uma água gelada, né? O Márcio é carente. Ele gosta de qualquer tipo de carinho. Nossa Senhora, deixa feliz. E porra, mas... O bicho é carente de carinho. Cara, o... Então... Já passou, xixi, xixi, xixi. As conversas no quatro amigos estão ficando estranhas, ultimamente. Por quê? O camarim tá ficando bem estranho. Eu vou entrar nesse assunto. Você que vem com seus papos e aí vai ficar falando, né? Eu tava ali, agora na energia, com o braço apoiado no muro aqui. Tiago sentou na minha mãe e falou... É, mano, sai fora. Cara, eu não sei o que tá acontecendo com a gente, não. Fimiza. É o tempo. Esses dias ele chegou aqui, tava, porra, todo mundo relaxado, a viagenzinha, tá ligado, Igor? Aí a gente tava num ônibus. Sabe aqueles ônibus que é leito? Então, nossa produção alugou pra gente fazer esse... Para com isso, deixa eu contar. Aí ele chegou pra mim e falou assim... Aí, rapaziada, vamos se unir aqui e vamos fazer o pão de leite. O que que é o pão de leite? Pois é, caralho. Falou pra mim primeiro, tá ligado? Aí eu falei, o que que é o pão de leite? Ele falou, a gente vai jogar um pão de forma, todo mundo bate uma punhetona, tá ligado? O que que nós vamos lá por último come o pão? Olha que ideia! Eu falei, aí, maluco, sai fora, caralho! Tá maluco? Olha lá. Isso aí, olha, o maluco é logo uma hiena. Aí o Di, primeiro que nem glúten eu tô comendo. Você inventa essas bagunhas, eu vou contar geral, hein? É foda. Você tem uns caras de mais de 30 anos que falou que é a quinta série. Mano, eu acho que isso que faz a gente sobreviver. A gente é muito quinta série em todo lugar, em todo lugar, em todo lugar. Menos na escola, que a gente foi só até a terceira. Mas porra, esse quinta série é meio a essência do homem mesmo, né? É, pode ser que ser, tá maluco. Porra. Mas aí agora virou meio mainstream, né? O negócio da quinta série. Virou um pouco. Virou legal, virou legal ser da quinta série. Antigamente era só um idiota. Ou quatro. Aí agora é legal pra caralho. E é maneiro mesmo, pô. Se eu não me engano, o show do Vitor Sarro é a quinta série ainda vive o nome? Se eu não me engano. Eu acho que é alguma coisa assim. Ele botou agora de quinta série. Porque ele faz os... Ele põe a arte e tem aquela... Eu nunca fui no show do Vitor Sarro, mas o teu amigo lá, o Braddock, me falou, porque era maneiro. É muito bom. Que Braddock. Aquele que te come ouvindo rock. Não é a namorada Larissa? Que Larissa? Que encheu o seu cu de linguiça. Aí, posso falar um bagulho? O show do Vitor Sarro... É só isso, o show do Vitor Sarro. Ele fica uma hora falando isso. Não, mas tem que ressaltar o quanto que é bom de piada o Filho da Puta, mano. É muito bom. É muito bom. Tipo assim, desde que eu conheci ele, que ele tipo assim, me deu... Bom de piada é tudo da internet, as piadas. Que bom. Que bom. É invejoso tu, né, cara? As piadas é tudo da internet. Tem tudo no... Dá um Google aparelho. Hora Pois. Tem todas as... Lembra do Hora Pois? Não, mas tinha um outro que era famoso também. Que é o Mortadela. 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 Lembra do Hora Pois? Lembra do Hora Pois? Lembra do Hora Pois? Lembra do Hora Pois? Desde que eu conheço o Sarro, ele é um dos caras que tem a maior reação da comédia stand-up, tá ligado? E a maior reação é que, tipo assim, pode ir vários comediantes na sequência e o que tem a maior reação, geralmente, a gente fechava o show de elenco. E o Sarro era um dos principais pra fechar sempre. Todo mundo aqui é fecha show, tá ligado? Todo mundo aqui é fecha show, mas ele é um dos mais pica que tem ao vivo. É completamente diferente de qualquer coisa de avião. Mas é porque... E ele é tão inconveniente que... Eu concordo. Ele é muito bonito também. No qual o Stade foi o nosso recorde de público num fim de semana lá de 12 mil pessoas, tem cinco sessões lá. Um quadro, né? Um quadro. E uma das sessões ele apareceu, tipo, mandou fazer o quadro e tem o Sarro na foto, que era o nosso, do recorde nosso. Ele apareceu lá na foto. Caralho, que puta de um cara inconveniente no caralho. Um momento histórico pra nós, tá ligado? Tá lá o Sarro na foto. Do nada do Sarro. Um... Um...